Oi, pôneis! Como vocês estão? Bien, bien. Estamos endomingados, mas bem. Como sempre. E hoje nós vamos falar sobre um jogo maravilhoso. Não, não estamos falando do The Last of Us do PS4. Não, a gente está falando de jogo de My Little Pony, tá? Que eu sempre sonhei em ter um no PS4. Mas a gente está falando do celular. Aquele da Game Loft, sabe? Então, se você não sabe desse jogo, é só entrar e digitar lá na sua Play Store. Game Loft, My Little Pony, está escrito aqui. Então, pessoal, excepcionalmente hoje nós não vamos utilizar os microfones. Vamos utilizar o áudio direto da câmera. Porque um dos celulares onde é utilizada a nossa captação será utilizado. Vocês terão a vista de um dos nossos jogos, que no caso é o meu. É, porque o dele é o que está avançado. O meu ainda está lá no primeiro, porque eu perdi e aí eu vou tentar recuperar ainda, né? E vai. E nós vamos dar nesse vídeo dicas sobre o jogo. Yeeey! O que eu ia falar mesmo? E são, no total, 10 dicas que a gente vai dar em cada vídeo. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, mas são 10, assim, no geral. Então, sem enrolação, vão para o vídeo, porque vocês estão ansiosos e eu estou com sono. Yeeey! Pony, 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 Casal Brony, está no ar, nós vamos apresentar, nossa amizade, e animação, em um vídeo, com diversão. Pony, 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 Iep! Vamos lá, vamos lá, olha lá. Game Lofit, Hasbro. Oh, My Little Pony, The Movie. The Movie, é, estou esperando, faz hora, The Movie, né? Vai chegar dia 5 de outubro, estamos aí. Estaremos lá também. Cinema. Aqui, ali, lá. Aqui, olha, a Ponyville do Igor, a Ponyville do Igor. É, né? A ostentação. É, o dele é ostentação pura. Não, 3 milhões e 451 mil bits. Tem gente aí que joga, que com certeza tem pelo, isso aqui é troco. Tá, vamos parar de ostentação, então vamos começar com as dicas, né? É, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, recalque. Número 1, pessoal, vamos aqui na loja para explicar mais fácil essa dica. A dica é, não saia comprando pônei enlouquecidamente. Vamos por aqui no Império de Cristal, olha só. Essa poneizinha bonitinha, Tete 500, esse Green Crystal, 15 mil, essa Pictetica, 35, a Jill, eu por cinquentinha. Olha que fofo, olha essa aqui que lindinha, 25 mil, cara. Nossa, 25 mil. 25 mil, olha essa daqui, custa um milhão. Um milhão de reais. Mamá, oi! Então você fica empolgado, ainda mais porque já pensou, seu pônei favorito tá lá na lojinha por bits, aí é sucesso, né? É. Evitem. Porque vocês vão precisar desse dinheirinho pra missões da história do jogo. As missões que aparecem aqui. E vão por mim. Essas missões valem muito a pena serem feitas. Elas também dão dinheiro. Elas também costumam dar joias às vezes. E experiência. E subir de nível nesse jogo é uma coisa muito importante. Portanto, não vamos dar uma de gastador, não. Dica número 2. Essa dica aqui é muito especial porque aconteceu comigo, tá? Eu fui aqui, ó, nesse negocinho aqui. Cadê a parãe? Cadê? Cadê? Ai, volta. Aqui, né, na casinha de balão. Eu fui lá toda empolgada. Meu Deus, vou jogar balãozinho. O que que vem? Olha ali, olha quem que tá ali. Olha, olha esse pônei. Olha que bonitinha. E o que que custa isso? Custa joias. As joias são caras. As joias você precisa pra coisas muito mais importantes. E aí eu, Tobó, né? Eu fui lá e cliquei. Gastei uns 40 joias lá pra comprar um pônei. Pra tentar conseguir a Vinyl. E eu não consegui. Moral da história, você paga 20 joias querendo a Vinyl e ganha. Poço. Então não brinquem de balão com as joias aqui, tá? Brinquem de balão nesse outro aqui, ó, por exemplo. Nesse do ladinho. Esse aqui eu acabei de brincar, né? Então ele tá ainda rodando o tempinho. Que é um por dia, pessoal. É um por dia. Então você clica nele aí, vai lá e estoura os balãozinhos. Ou nesse do ladinho. Opa, esse não. Esse não. Esse não. Cuidado. Esse, esse. Esse se pode. Porque esse aqui você ganha das crianças, das pessoas que te adicionam. Dos amiguinhos, né? Dos amiguinho. O coração você ganha. Então tudo bem. Mas ele não tem no total 30. Ele tem 24 ali no canto. Se eu clicar ele não deixa. Então tudo bem. Mas é isso. É o coração e o de grátis. O de beats você até pode. Mas eu não aconselho também. Porque beats é mais importante em outras coisas. Mas eu posso. Aperta aí. Vamos ver o que que vem. Faz um jogo. Deixa eu ostentar. Estoura tudo. Quer dizer, tudo que você pode. Eu fiz assim. Aí, ó. Viu? Consegui um lago pra ele. Olha que maravilha. Ele gastou 3 mil beats no lago. Agora eu preciso de dois pôneis aleatórios pra fazer a Lagoa Azul. Vamos voltar pra tela normal aqui, né? Vamos voltar pra tela normal. Pra poder ir pra próxima dica. E aí? Pera aí. Tempo carregando. Aqui estamos. A próxima dica. Vamos escolher um pônei que eu não tô treinando direito aqui. Vamos ver aqui. Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê aquela lá, amor? Cadê aquela lá? Você sabe, né? Aquela lá. Aqui ela. Olha a Cia aqui, gente. Ah, Cia. Olha que bonitinha. Ai, que fofa. Olha que coisa fofa. O que que acontece? Se vocês olharem a Cia aqui, ó. Ela tá com zero estrela, né? A Songbird Syrenade. Sempre se esforcem para deixar seus pôneis pelo menos com três estrelas. Aqui já tá com cinco. Aqui já tá com cinco. Aqui não. Aqui já tá com cinco. Por quê? Deixa eu vir em uma das lojas aqui. Vamos vir aqui na loja de flores. Nós temos três pôneis nela. Aqui no meio... Aí, tá carregando. Essa parte do meio, na maioria das lojas, eles são três estrelas que ele pede. Isso é importante pra você ganhar um dinheirinho a mais. Ó, aqui do lado eu acho que não tem ninguém. Eu ganho mais 165 bits se eu tiver algum pônei com três estrelas pra pôr. Só tem um detalhe. Eu não tenho pônei com três estrelas pra pôr aqui. Você tem que brincar com pônei. Então, pessoal. Por mais que a gente possa ser meio maçante, se esforcem pra chegar em três estrelas pelo menos, pra vocês poderem cobrir a maioria das lojas e ganhar dinheiro, dinheiro e dinheiro. E agora, vamos lá pra dica quatro, né? Pra dica quatro, vamos lá pra dica quatro. Olha a meniaca aqui, hein, gente. Olha. Ah, ela não faz nada. Ela não faz nada. É que você tá clicando na loja, no lojinha. Ah, ok. Aqui aqui, ó. Welcome. Ela não fala nada. Ah, não fala nada que se engana. Ela só fica com um cara de louco. A dica número quatro é sobre terrenos. Ele aqui, que é ostentado, né? Tem um monte de terreno liberado. Não tem problema. Ele tem espaço à vontade. Mas, no meu caso, que tô meio pobre lá no joguinho, eu não tenho muito espaço. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Nesse paranauê aqui do lado. Aí, eu clico na arvorezinha. Vamos supor que eu quero colocar ele aqui no meio. Eu venho nessa arvorezinha. Tiro. Venho nessa arvorezinha. Opa, esse aqui não pode limpar. Nela. Aí, eu tiro também. Ela volta pro inventário. Aí, eu vou pegar, sei lá. Eu quero colocar isso aqui. Biblioteca da Twilight, cara. Aí, eu boto ela bem aqui no meio, onde estavam aquelas árvores. Ou seja, tem um espaço. Né? Ok. Ué, colocou lá. Tá lindo, maravilhoso. Entendeu? Então, é só você ir limpando, assim, com as arvorezinhas, colocando no inventário. E essa dica é importante, pessoal. Até porque ela vai pra dica número 4. Quando vocês forem expandir, não saiam fazendo isso de forma totalmente aleatória. Sério. Por quê? Aqui em Ponyville. O jogo tá aqui. Não trave o joguinho. Nós temos essas pedras especiais. Aqui é a pedra da Fluttershy. E aí? E aí? Ó. Aí, aqui embaixo, cadê ela? Aqui, ó. Da Applejack. Aqui, ó. E aí? Vamos expandir aqui. Ó, da Pinkie Pie. Aqui, aqui mais pra baixo, tem a da Rainbow Dash. Legal. Aí, aqui mais embaixo ainda, nós temos a da Twilight. Maravilha. E um pouco pra cima aqui, nós temos a da Harriet. Hum, querida. Por que isso é importante? A história principal do jogo na Imponyville aqui, envolve essas pedras. Na hora de fazer expansões, se esforcem pra ir sempre nas direções dessas pedras. Observem aqui, ó. Vou passar um pouco devagar, tá? Pra vocês terem uma noção de onde essas pedras estão localizadas. Apesar de que vocês conseguem ver no jogo de vocês. Por quê? Dessa forma, a história principal do jogo flui de um jeito mais rápido pra vocês. E caso vocês não saibam, quando vocês terminam a história principal do jogo em Ponyville, o prêmio, é essa pôneia aqui. Olha a Luna ali, deitada com seus súditos. Olha que linda. Não fala nada. Não faz nada. E ela já vem com cinco estrelas. A gente clica, ela não faz nada. Ela fica divando só. É. E vamos logo para a dica número seis, correto? É a seis agora, mãe? Depois do cinco, é o seis? É. Então fala seis aí, manda bala. A dica número seis... Ô, trem. A dica número seis, você vai lá pra aquele negócio lá do espelho, tá? Quem já estiver liberado, pode entrar lá de boas. E aí você joga. Você tem que jogar esse jogo. Por quê? Quando você joga, você vai ganhando presente. Aqui é o presente, 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 presente. Ele vai evoluindo. E lá no final, quando você consegue chegar lá, você ganha um pônei. A maioria das vezes é um pônei. A maioria. Não todos, mas digamos que de nove vezes, dez vezes, nove vão ser pôneis. Isso. E aí tem as musiquinhas pra você jogar, blá, 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 né? Beleza. Opa, volta. Volta. Aí. E aqui outra coisa também, é que ele fala assim, só faltam quatro dias, quinze horas e três minutos. Pra quê? Pra você jogar ele totalmente e ganhar esse presente. Entendeu? Lembrando que vocês estiverem quase conseguindo, mas acabar esse tempo, a barra inteira termina. Volta pro começo. Então, se esforcem um pouco mais. E, gente, aqui tá sem amigos, tá? Porque eu tirei a internet do celular, tá? Não sou forever alone, meu jogo não. É, a gente tá tendo que gravar aqui também, né? Vamos voltar pra cidade. Vamos voltar. A dica número sete aqui. A número sete. A número sete. Tá, vamos lá. Em dica número sete, a gente talvez não consiga mostrar aqui pra vocês, mas vai dar certo. De vez em quando, quando vocês passam alguma missão, aliás, é, quando vocês terminam alguma missão, ou quando vocês sobem de nível, aparece na tela que você ganhou e de repente vem assim. Desde eu assistir um vídeo para ganhar mais mil beats ou para ganhar duas joias, assistam. Sério. Dá pra ganhar muito beat e joia fazendo isso. E aqui na lojinha de joias, ó. Peraí que tá... Cliquei no lugar errado aqui. Agora vai, ó. Eu tô sem internet, não dá pra mostrar. Mas aqui na lojinha de joias, onde tá sem internet, às vezes também aparece a opção de assistir um vídeo pra você ganhar uma joia. Ah, uma joia é pouco, mas se você fizer isso durante um mês, são 30 joias. Fora o que você já vai ganhar com as missões, assistindo outros videozinhos. Ainda nessa dica sete, falando sobre as joias, quando você vai jogar esse aqui do carrinho, né, ele também pergunta isso. Sobre as joias. Nossa, nossa. Essa Fluttershy tá bem periquetada, né? Periquetê, periquetê, periquetê. Assim, ela tá aqui, beleza. Mas quando terminar essas rodinhas, porque ele tem seis rodinhas lá em cima, né? Quando elas terminam, às vezes ele pergunta se você quer jogar de novo, né? É, de vez em quando ele pergunta se assiste o vídeo e ganha uma rodinha extra. É, assistir vídeo aí você ganha. E já que nós já estamos na mina, né? Manda a dica oito aí. A dica oito é jogue a mina, jogue, porque você ganha o trem. Vou pegar Pinkie Pie, porque eu sou vida louca. Você joga, por quê? Porque você gasta 100 de bits. Tô gastando 100 de bits, beleza. Mas quanto que eu vou ganhar de bits nessa brincadeira? Ó, é aventura, altas aventuras. Vê se não erra, hein, amor. Amor, não erra. Tá bom. Pula direitinho, isso. Aí, pula, isso. Quantos bits eu tô ganhando, amor? Você não tá contando? Não, eu não tô contando. Eu tô só olhando. Pula, amor. Isso. Ai, não me assusta. Isso, aí, ó. Não cuida... Aí, vai. Pula, amor. Não, não, amor. Não pula, não. Pode ir reto mesmo. Vai. Para, para. Eu sou o pior namorado do mundo, né? Vamos lá. Gente, o que que acontece? Vocês gastam 100 bits pra esse jogo. Se vocês jogarem bem e forem até uma distância de mais ou menos 2 mil pontos, na maioria das vezes vocês acabam recolhendo 180 bits, 200 bits. Então, vocês ganham uns 100 bitzinhos a mais. Ah, é pouco. Mas se você fizer isso 5 vezes, é 500 bits. Às vezes, 500 bits é o que falta pra você terminar uma missão, comprar a loja, comprar um pônei da missãozinha que você precisa. Então, pode não ser muito, mas sempre é bem-vindo. Ih, ó. Rodou, rodou, rodou. Olha lá. Olha, olha. Olha como ela joga bem, rapaz. Olha. É a mestra. Adoro, adoro esse aqui. A mestra do Spawner. A rainha do trilho. Eu vou matar ela só pra gente continuar. Você vai matar a Pink, amor? Não, eu não vou matar a Pink. Você é uma assassina. Ela não morreu, ó. Ela só vai pra Rainbow Dash e vai embora. A Rainbow Dash salvou, porque se não fosse... Mas, ó. Eu vou pular esse aqui. Isso, pula. Evitem clicar naquele continuar por joia, tá? É. Não clica naquele, não. Ah lá, eu ganhei pontinho e também ganhei bits. É útil. Né? Vamos pra dica número 9? Sim. A dica número 9 nada mais é do que um jogo de esconde-esconde aqui no My Little Pony. De vez em quando, você vai aqui olhando sua cidade, observando seus ponys. Que bonito. Super feliz. Será que a gente acha? My Little Pony. Ah, 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 ah. Cadê? Cadê? Cadê a desgraça? Eu vi ela. Eu vi ela hoje. Ela tava aqui. Cadê ela? Ela tava aí? Ela tava aqui em Pony Vila. Então, você fica lá em Pony Vila. Olha só, olha só. De repente, você acha isso aqui, ó. Tã, tã, tã. Quem será? Será que é Solid Snake? Não. Nada mais é do que Derp Rose. Sim. Coisinha fofa. Olha a carinha dela, que linda, gente. Que fofeira. Olha lá, dá até pra você acompanhar ela. Que kawaii desuné. Ela ainda atrás dos outros ali, ó. Kawaii desuné. É... Por que que é importante achar ela? Um, ela te dá beats. É sempre bom. Dinheiro nunca é demais. Mas, ela também, às vezes, te dá joias. Você pode ganhar de uma até três joias com ela. Nossa. Sério, eu já ganhei três joias com ela algumas vezes. Bacana, né? Então, assim, é divertido e ainda te dá a chance de ver a Derp, né? Porque você não pode comprar a Derp nesse jogo. Rasbo, eu nunca vou te perdoar por isso. É mesmo, não pode comprar ela. Isso é uma coisa muito malegna. Malegna. E vamos... A última. Para a dica final. A última é assim. Você já jogou bastante as coisinhas, já fez tudo. Já jogou lá aquele do carrinho que eu acabei de falar. Aí você tá entediado, né? Você tá de boa lá, sei lá, numa consulta lá esperando o dentista e tem que ficar lá esperando. Porque, assim, você vai entrar no jogo e ficar assim, ó. Opa, limpar não, limpar não. Você vai clicando nas arvorezinhas. Porque além de dar algumas moedinhas de nada, bem moedinha mesmo, você também pode ganhar rodinha. Aquelas rodinhas pra ir pro trem, sabe? Caso você esteja precisando ir pro joguinho lá e não tiver rodinha pra correr e não quiser esperar, vocês podem ir fazendo isso. Demora, tá, gente? Não é uma coisa tipo, pá, clicou, apareceu. Não. Mas é bem possível que você consiga encontrar rodinhas dentro dessas árvores. Limpar não. Cuidado pra não limpar os negócios. Ah, tá, você tenta, então pode limpar, né? Pode limpar, vai. Eu não vivo na sujeira, não. Ah. O que que acontece? Às vezes você... Eu já consegui cinco rodinhas nisso aqui. Eu ficava de boa, assim, sabe? Quando dava tempo, nossa, eu era muito de boa. Aqui a gente tá tendo uma certa dificuldade de achar rodinha, tá? Mas elas aparecem sim, pessoal. Nunca desistam. E isso vale pra qualquer coisa de interação. As estátuas também é válida. Ah, é? Ó, você vai apertando nas estátuas. Você tem chance, olha lá, já apareceu o dinheirinho. Apareceu? Dinheirinho. Tem bandeirola aqui também. Ah, mas eles são duros, né? Eles são duros de apertar. Eu gosto mais do que se mexe. É porque a árvore é macia pra apertar na tela do celular, né, amor? Aham, é mais macio. Olha lá o Spike. Não, o Spike, que bonitinho. É isso. E é isso, pessoal. Vamos sair aqui do joguinho, tá? Peraí, deixa eu tentar aqui. Tenta aí, tenta aí. Será que você vai macerar? Mas, 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 mas. Roda ou não roda? Cadê a roda da vida? A roda da vida? A roda, a roda. Eu acho que não vou conseguir pegar. Tá difícil aqui, viu, gente? Mas aparece, tá? Não duvidem de nós. É, aparece. Não mentiríamos pra vocês. É, né? Err, err, err. Enfim. É isso. Vamos, vamos sair aqui, tá? Eu saio dessa forma. Eu gosto e chego. Ó, já dá pra ver quem tá ali no fundo do meu celular, né? Que coisa linda, gente. Olha que linda, meu Deus do céu. Mas chega, vamos cortar aqui. Agora a gente tá aqui, ó. É, essas foram dez dicas que a gente deu pra vocês. Vamos fazer outro vídeo com mais dicas, tá? Não se preocupem, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa pra falar. É. E se você quiser dar alguma dica que você já viu, que você gostou, pode comentar aqui pra gente, que aí na próxima que a gente fizer, a gente vai pegar a sua ideia também. E fiquem agora, né? Porque muita gente já perguntou isso pra gente no Twitter, no Instagram e tudo. Então, vamos colocar agora aqui o meu código. E agora o código da Sam. Êêêêê! Quer dizer, esse é o meu código por enquanto. Porque o meu jogo, eu perdi ele sem querer porque o outro celular foi furtado. Aí, quando eu baixei de novo o meu celular novo, eu tenho ele zerado, entendeu? Só que o Blade mandou um e-mail pra Hasbro lá pra perguntar se eles podem resetar o meu jogo. Mas a gente fala disso no outro vídeo. Vocês vão achar isso muito bom. É. E quem adicionar a gente, coloque aqui nos comentários também o seu código. Pra que os nossos amiguinhos e amiguinhas e pôneis e pônezinhas que estão nos assistindo também adicionem você. E aí nós façamos uma grande, enorme, comunidade de Manilho Pônica. Nossa, comunidade. O que é isso? Uma Liru Pony. Uma Liru Pony. Tá ótimo. É isso aí. A amizade é magica. A amizade é magicar. É isso aí. E até o próximo vídeo, meus amados pôneis. Bro! Rove!